O BBB chegou ao fim e eu tô só aquela música do Caetano Veloso. Agora que faço eu da vida sem você. Até porque não tem nada pra fazer mesmo, né, galera? Nossa senhora do céu, Bruno, cantou, foi isso mesmo. Você não curtiu, não? Mas olha, Bruno, calma, não é hora de tristeza não, tá? Vamos animar, bota um sorriso nessa cara, porque hoje a gente recebe aqui a grande campeã do BBB20. Foi uma vitória linda, cheia de representatividade, força e de simbolismo. É um prazer ter você aqui, Thelma Regina. É campeã! Eu disse o quê? É campeã! Thelma, agora você entrou pra calçada da fama do BBB, né? Tá no grupo seleto dos vencedores do programa. Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Não é pra qualquer um não, meu. Um orgulho fazer parte dessa edição. Olha, muito chique, inclusive hoje aqui no nosso canal você vai brilhar mais do que esse vestido, do que esse salto. Olha, campeã também é ex-BBB. E se é ex-BBB, obviamente que a gente vai ter um papo aqui, ó, de ex pra ex. Olha! Entendeu? Que máximo, eu sempre quis. Olha, Thelmin, a gente vai rever alguns dos seus principais momentos na casa e a Vivian vai dizer o que faria se estivesse no seu lugar, beleza? Olha, que legal! Vamos lá? Bora! Então vamos pra primeira situação. Não, não tem problema, pode voltar e me fazer a comida. Mas você vai comer, Lucas? Você vai comer? É óbvio. Porque você teve uma atitude escrota. Eu vou comer. Você é um escrota. Entendeu? E se você quer sair, você sai de cabeça limpa. Mas eu saio, não faz isso da minha cabeça. Você vai sair com vergonha das atitudes escrota que você tá tendo aqui dentro. Essa é a sua opinião. Porque você é um macho escrota. Essa é a sua opinião. É a sua opinião. Agora você vai sentar e vai comer, né? Com certeza, absoluta. Por que você não virou e não falou que você não ia dar nada? Por que você não foi homem de virar e falar assim, eu não vou dar nada? Sigilo bancário. Sigilo bancário? Você é muito babaca. Gente, eu tenho que rir. Mas foi bom pra caramba, esses pôr. Nossa, é porque... Acho que até o Lucas sabe que ele mereceu. Gente, a xepa no começo ali pesou. Deu pra ver que você tava com fome. Xepa sem sal, as coisas eram racionadas. A pessoa dá zero esse talento. E não fala pra ninguém. Porque a intenção dele, verdadeiramente, era cutucar ali vocês. Então, se ele queria cutucar, então, a Regina foi lá e falou Ah, então, deixa eu te mostrar quem é que vai me cutucar. Agora, sabe o que eu achei mais louco? Ela brigando, falando esse tanto de palavras cheia de purpurina, confete, serpentina. Eu não sabia se eu ria ou se eu... Ficava triste. Era o momento... Como é que a Titi fala? Que é drascômico. É, drascômico. É drascômico. É verdade. É verdade. É isso, mas assim, olha, eu acho que nessa situação eu aprendi com Thelminha. Porque você foi ali super incisiva no momento que tinha que ser. Você se posicionou no momento muito certo. Ele não avisou que ele ia depositar só aquilo. Vocês estão ali vivendo em comunidade. É um reality show, gente. O reality. É o desafio de viver em comunidade. Viver em família. E quando você vive em família, você tem que ter comunicação. Já que não teve, você foi lá e botou o dedo na cara. Eu acho que talvez eu não tivesse tanta coragem. E você agora já me inspirou. E o pessoal não sabe, mas assim, o Lucas tem 1,90m. E a Thelminha é bem mais baixinha que ele. É, 1,01m e meio. 1,01m pra 1,90m. Ela chegou, ela ficou gigante. Ela ficou com 2m. Não, a galera aqui nas redes sociais foi a loucura nesse dia. Porque todo mundo se viu representado pela sua reação. Tava todo mundo sem entender por que ele tinha dado os aeros chalecas. A gente aqui perguntou dele, mas ele meio que vai ali de sabonete. Não consegue... Ele fala que é tudo uma estratégia de jogo e foi o jogo dele, né? Mas você ali na hora representou o Brasil inteiro quando você falava... Foi ótimo, arrasou. Ai, obrigada, gente. Acho que cada um tem seu jogo, mas tem momentos que ou você assume ou não. Tinha lá a compra, o mercado da Xepa, um momento de reunião onde cada um poderia ou não falar quanto deu, mas deu zero, entendeu? Agora vai comer zero também. Não, ele foi escroto e você pontuou a escroto dele, senão vai passar desapercebido. Depois no ao vivo eu falei também. É, a gente continua. O jogo da Discord. Boa. Vamos pra próxima situação. Botando os pingos nos is. Super entende, seu Bob e Lee. Eu só não entendo você ter falado mal do Babu no programa inteiro depois de seis paredões você querer poupar ele, de colocar ele no paredão. Minha, eu tive uma conversa com o Babu. Você votou em mim? Você é de seis paredões. Eu só não entendi porque eu vi você falando uma vez você tinha medo de falar pro Babu na Xepa. E tipo, depois que ele votou de seis paredões, aí fica mais fácil, entendeu? Não, não. Eu falei de preferências que eu tenho aqui na casa depois do Babu, das meninas que eu tenho pra votar até o Minha ser uma outra pessoa. E agora, chegar no final, depois de seis paredões e querer pagar de força maritana. Não tô pagando de força maritana, não. Eu nunca virei aqui dentro e falei nada ao contrário. Só que eu não vou dar um voto numa pessoa que eu acredito que não vai sair da casa. Então, aí você tá confirmando o que eu penso. Essa treta foi muito louca, porque depois você meio que pensou bem e aí você, naquele jogo da incoerência, você falou, caramba, eu acho que eu fui meio incoerente. Ela foi e eu fui. Não, o primeiro que essa cena é... Tem três DRs acontecendo ao mesmo tempo, vocês viram. Eu assisti essa cena ao vivo. Foi uma DR longa, na verdade. É, foi uma DR longa. O pessoal Rodolfo, da edição, ele tem trabalho demais com vocês. O Rodolfo, ele tem trabalho demais com vocês, né? Maravilhoso. Porque foi uma treta longa. Deve organizar, resumir uma treta dessa. É, mas Bruno, o Big Brother faz você pagar a língua. Porque aí eu vou e falo pra menino o que eu achava. Que era assim, agora você tá com medo de botar nele, entendeu? Botou a vida inteira. Tipo, agora que ele tá forte lá fora, aí você bota ele no paredão, entendeu? Que era o que eu pensava naquele momento. Só que aí, dois dias depois, vem aquela questão que eu tenho que escolher entre votar no Babu e em Rafa. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô pagando a língua? Entendeu? Mas eu me senti aliviada de colocar pra ele o que eu achava. Que em momentos do jogo, eu falei, o Babu não é um monstro, ele tem um jeito fechadão dele. Gente, chega e conversa. Nós temos que conviver aqui 98 dias. Não vamos ficar falando por trás, aí eu tenho medo da pessoa. A pessoa vai sair, a pessoa tem uma família lá fora, tem filhos. Você falou, isso foi bonito. Você falou, eu ficaria chateada se alguém ficasse falando que tinha medo. Exatamente. E aí agora chega e não quer colocar no paredão? Situações completamente apostas. Não, sim, mas lá dentro da nossa cabeça, buga. A gente fica ali tentando se culpar por tudo que a gente faz e fala. Foram situações diferentes, eu acho que ali no momento, a Ivi tava tentando explicar, que era uma estratégia de jogo dela, na verdade. E você tava tentando explicar que, ok, isso é uma estratégia de jogo, mas que ela assumisse isso. E na verdade, ela tava dizendo que era porque não precisava voltar. Não, porque eu me conectei com o Babu. Nossa, assim, nas últimas quatro semanas, todo mundo se conectou com esse Babu. Meu Deus, o Babu virou um santo. Todo mundo, nossa, e Babu, e Babu, e Babu. Nossa, de repente o Babu é um cara legal. O Babu, o Babu, o Babu. Você sentiu que as pessoas vão mudando de acordo com o que convém mais? Ah, foi o que eu mais falei lá dentro. Assim, faz parte da estratégia do jogo de cada um, eu respeito, mas eu percebi muito isso. Ah, mas eu respeito mais a sua estratégia, porque você ganhou. Eu percebi muito isso. Eu acho que nesse momento aí, de festa, eu ia aproveitar pra colocar meio que nas entrelinhas, essa tirada de satisfação, sabia? Acho que eu ia ser uma coisa tipo aqui, sabe? Assim, com a Babidinha. Eu, é, né? Agora tá com esse papo de não voltar no Babu. Nossa, eu acho que eu ia... Eu não sou tão incisiva na briga, sabe? Assim, acho que eu ia... Hum, mana, você não vai voltar, né? Tá bom então, Bonitona. Mas é o balde que transborda. Esse aqui é... Esse aqui é o balde que transborda. Esse aqui é pras mãos. A gente tava falando sobre isso, porque a gente deixa o balde transbordar. É, aí transborda. Se você falasse todo dia... Exatamente. Todo dia eu ia também, né? Ser muito briguante. Vamos pra próxima situação. Sentindo a sinceridade aflorar com a bebida. Eu preciso dizer, eu não aguento mais vocês. Vai se f*** todo mundo. Bom dia, Babu. Bom dia, quem é você? Acordo uma santa. Que ressaca, velho. Você não aguentava mais no dia ou no dia seguinte da ressaca? Porque no dia seguinte devia estar uma dor de cabeça. Não, é no dia seguinte. Ah, é ressaca. Ressaca é a força. E assim, o pior, as festas, quarta, quinta, prova do líder. E sexta, sábado, prova do anjo. Eles fazem de propósito. Eles fazem de propósito. Aí a pessoa gosta de festa, faz como? Olha, eu também passei, eu também tive esses momentos de ressaca. Inclusive, nossa senhora, eu não gosto nem de lembrar, porque é complicado, porque lá são duas festas por semana e eu não tava muito acostumada com esse ritmo de festa. Intenso. Agora, quando você falou que não aguentava mais a cara de ninguém, tu não aguentava mais mesmo? Não, aquilo é tipo uma piada interna, que eu tenho com as minhas amigas aqui fora, sabe? Só que ninguém entendeu. Tipo assim, no sentido de querer dizer assim, vocês não têm limites, entendeu? Eu não aguento mais vocês. Teve uma festa que um tweet da galera aqui de fora era falando isso. Era falando, eu não aguento mais vocês. E você super pegou a referência. Porque o Daniel, ele achou ofensivo esse eu não aguento mais vocês. E na verdade, foi uma coisa assim, eu falo... O monstro que ele te deu, ele não achou ofensivo. É, entendeu? Ele achou ofensivo. Aí quando eu vi o tweet, eu fui e falei olha lá, o pessoal gostou. O pessoal não achou ofensivo. Porque tá tweetando... Depois foi ótimo que você viu que eles gostaram e aí você repetiu. Aí eu repeti. Aí toda festa ela falava... Eu não aguento mais vocês. É, mas se fosse verdade, ia parecer brincadeira. Chuta logo esse balde aqui. É brincando que a gente fala a verdade. Verdade. A bebida entra, a verdade sai. Olha só, Damião. O Brasil inteiro se emocionou com os vídeos da sua mãe comemorando, tá rezando. A cada vez que você voltava de um paredão ou ia pra alguma prova, foi incrível. Foi demais, foi demais. E agora a gente quer ver um pouquinho mais da sua família, dos seus amigos. Vamos pro nosso quadro TBT de família. Oba, eu amo. Oh, meu Deus. Minha avó. Jesus, a sua avó é a cara da sua mãe. É. Ou o contrário, no caso da sua mãe, a cara da sua... A minha mãe é a cara da minha avó. Minha avózinha, a ordalina. Que coisa linda. E você tava com quantos aninhos ali? Dois, será? Ai, uns dois, três aninhos. Eu era muito apegada. Ela me criou enquanto minha mãe trabalhava fora, né? Então era muito apegada com essa mulher. Muito apegada. Ó, você é muito novinha, mas já tava de branco. Tinha alguma coisa de querer ser médica? Não, nada a ver. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Ah. É o teu pai. É, o meu pai, que faleceu há nove meses. A gente lutou dez anos contra um linfoma. Eu falo que ele foi meu primeiro paciente, porque eu nem era médica ainda e cuidei dele desde quando a gente descobriu a doença. E foi um guerreiro. Eu falava, pai, você tem que tatuar uma fênix, porque ele fez mais de dez cirurgias. Lutou bastante. E há uns nove meses ele descansou. Meu Deus, e o céu está em festa então, né? Ele, na prova de existência, eu pensava muito nele, porque ele resistiu dez anos ao linfoma, então foram muitas internações. Então você teve a quem puxou tanta força pra pagar. E aí eu pedi a força dele, com certeza deve ter mandado uma energia bem positiva. Impressionante, maior cara de garotão ele, né? É. Que coisa linda, Thelminha. Muito legal. Adorei conhecer seu pai. Ai, perfeita. Quem é? Doniara. Doniara, minha mãe. Ai, meu Deus, está tão diferente de óclão escuro, de fone, né? Não é algum troço de turismo. Tem ali um cismo. Sim, sim. A minha mãe, ela é assim, minha diva, eu faço tudo por ela. Então aí, acho que foi o primeiro ano que eu tinha me formado médica, eu falei, vamos fazer nossa primeira viagem internacional. Qual que é a mais econômica? Buenos Aires. Buenos Aires, eu ia falar. Partiu Buenos Aires. Buenos Aires é legal, que parece a Europa, eles falam espanhol. Isso, mãe, olha que lindo. E ela é ciumenta, ela é possessiva, tipo, a filha é minha, minha filha, eu amo minha filha. Então, experimenta não levar ela pra passear, assim, ela reclama. Você é filha única? Sou filha única, sou filha adotiva. Ela me adotou com três dias de vida. Não sei quem é minha família biológica, nunca tive contato. Mas filha única é aquela coisa. Eu também sou filha única. Você é filha única? Não, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa filha única, super, ainda tem suas tias. Exatamente. Sim, tem sua única de três mães. Porque é minha mãe, duas filhas. Sim, mãe, sim. Imagina como foi levada. Olha que loucura do destino, né? Você hoje realizando um grande sonho, né, de ter chego na final do Big Brother, de ser a grande campeã, contando pra gente de um outro grande sonho que você realizou ao lado da sua mãe. Hoje ela virou minha filha. Ela é minha filha única. Você quer realizar pra sua mãe com esse prêmio? Ah, tudo. Ela acabou de completar 70 anos, no dia 21 de abril. Inclusive, quando nós fomos fazer a despedida, que eu tava sendo sequestrada pra ir pro Big Brother, ela falou, Filha, como é que você não vai estar comigo no meu aniversário? Mas que absurdo. Você se livra ao extremo, né? Volta. Você se livra ao extremo, né? Você se livra. Cancela. E aí eu falei, mãe do céu, se eu não tiver aqui dia 21 de abril, você dê graças a Deus, significa que eu vou estar bem no jogo. Reza por isso. Ah, que linda. Olha essa cauda. Desculpa, Denis, eu ia comentar de você, mas eu não resisti a falar desse lindo vestido. Nossa. E esse véu longo, que sonho. É, essa é a história de um homem tímido que viu uma passista voltando da mocidade, não sabia jogar uma cantada, tirou uma bala do bolso e falou, Oi, moça, é tão bonita você, aceita essa bala aqui. Olha isso, quem que aceita essa cantada? Não, é verdade. Não, e você aceitou a bala, né? É verdade. Porque hoje em dia, às vezes, a gente não quer aceitar, é nada. E as pessoas, você não ficou com medo? Tipo, não, porque você olha pra cara dele, não dá medo. Você vê que ele é tão tímido, que na verdade é ele que tá com medo. Ele que tá com medo. Exatamente, não dá pra ter medo. Mas como que evoluiu depois da bala? Ele deu a bala e o telefone no papel da bala? Deu a bala, pediu o telefone. Um mês depois, a gente já tava namorando e 11 anos, sem nunca deixar de se falar nesses 11 anos. Só agora, nesses três meses de... Aê, Denis, arrasou na balinha, hein? Olha, essa daí é a sambista. Vou até tirar uma foto com a foto aqui, cara. Vou tirar uma selfie aqui. Rapaz... Calminha, por favor, vem aqui, mostra o seu samba. Eu vou fazer o Takatikatu. Vai ter isso, vai ter isso. Takatikatu, gurugotak... Mandei meu gavax... A Oposidade Alecê! A Oposidade Alecê! E assim, outra vibe, né? Claro! Porque essa mulher aí se desmonta toda, tira esses cílios, se comporta, coloca seu ocrinho, sua toquinha... Imagina isso! As mulheres, elas têm ideias. Várias facetas. Várias facetas. Várias facetas. Tanto que na minha inscrição pro BBB, falaram quem entra. A sambista, a médica, a que tem uma história de inspiração, eu falei, entra todas. A sambista vai arrasar até o chão, na pista de dança Inimiga do Fim. A médica vai entrar pra tentar ter um pouco de prova de resistência, inteligência emocional. E a história de inspiração entra junto. E todas elas venceram! Eu escolheria todas delas. Você já encontrou algum paciente montado assim? Não, não, não. Imagina, não sou eu. Não sai dessa noção. Quando eu era conciliadora, eu pensava isso. Eu falava, gente do céu, o pessoal que eu desfiz ali, fiz um divórciozinho. Me vendo no Big Brother, nossa, a doutora tá lá, né? A capa ali, né? Eu assinei meu divórcio com ela. Olha, foi uma honra receber essa doutora aqui do lado da minha doutora também. É. A grande campeã do BBB20. Parabéns, você tirou onda, representou muita gente e agora é só aproveitar. É isso aí, parabéns, Thelminha. Que orgulho dessa trajetória. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. A gente agradece. E olha, gente, muito obrigada a vocês também que acompanharam todos os vídeos ao longo desse nosso programa. Inclusive, aproveitem essa quarentena, tá? Pra maratonar, porque esse BBB histórico merece ser relembrado e reassistido. Muito obrigada. E não deixem, é claro, de compartilhar esse vídeo, tá? Vocês já sabem como é que funciona. Compartilha, curte, sininho, comenta. Tudo que você puder fazer pra engajar a gente, tá? Obrigada. Vocês moram no meu coração. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.